Vixe, o que é isso? Em as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo E mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço E me aperto em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Eu sei Talvez eu tenha suvocado o seu sentimento Não consegui sintonizar o seu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que eu vivi Eu me deixei Eu me deixei levar E ilusão Vou te amar Vai encontrar Algo que você ama E que te faça o que fez Comigo E vai chorar E vai chorar A da lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir Eu não tem diferença Desse alguém que só Te engana Te engana Te engana Vai aprender A preferida Valor no amor De quem te ama Você tá doido Chama